Vamos para o nosso main event de hoje, valendo a posição de capitão de um dos times do campo de batalha, chamando agora, Rodrigo Harding! Então vamos lá, vamos chamar agora o outro participante desse combate, ele que lutou agora há pouco, está quebrado, mas vem para a luta, este time, malvadeza Bob! Esse é o Desi Washington? É por aí, ele representa toda a página de negra. Cumprimentando ali, Rodrigo Harding, juiz Manaia, anunciando o comércio combate. Eu vim assistir a luta do meu amigo, porque eu sei que ele vai trazer a vitória, e estou aqui para protegiá-lo na hora que ele ganhar. Nossa, é que ao nosso lado o Rafael Wolf, como sempre. Eu também. E Detonador, voltou hoje. Olha aí o Rodrigo Harding já cotovelando. Passou no vazio o Contline. Esse não, esse pegou de jeito, caiu no chão o Harry. Aí já vem para o DDT do Steven Ball. Enquanto isso, nós estamos falando de mulheres. Dois, contagem até dois. Destruidor de corações. Aí a reação de Roderick Harding. Conseguiu escapar. Também conseguiu escapar o Steve Bob. No Coutline, resposta do Harding. Vai abrir contagem. Não, a contagem chega até dois. Dá o kick-out, Bob. Ajoelhada. Outra ajoelhada. Mas já viu o vídeo, é um rap, né? Pegou. O que ele vai fazer? Só na barriga. Errou. Errou. Nossa. O militar tu é bom. Atirado na parede. Voou a pressão ali do Harry. Tomou distância. Vai para a segunda. Protegeu com o joelho ali o Steven Ball. E já sai para o contra-ataque. Botou. E... Reverteu. Reverteu. Um. Dois. Nossa. Se salva. Bom começo de combate. Pobre. Steve, pobre. Um homem da calça rasgada. Tá igual do Hulk já, mano. Nossa. Nossa senhora. O Fênix. Ele dizia o Fênix. Que que isso? Senhoras e senhores. O protagonista do Blade Blade era um Pegasus, né? É. É pior. Uma coisa que eu odiava era Bakugan, mano. Uma coisinha chata, velho. Enquanto... Segue também aqui a gente falando sobre animes. Não posso entrar na luta, por favor. Você vai cagar, manaia. Eu gosto de Dragon Ball, eu. Dragon Ball é vida. Vegeta. Oh. Oh. Por falar nisso, hoje tem episódios inéditos de Dragon Ball Super. Não perca. O cartão é? Ele, o cartão? Não, não. Internet. Depois eu te passo. Aí aparece ele, ó. Que isso? Já vai usar minha chave já. Que isso? Tá todo mundo roubando o golpe na RBW. Só o Ed Hunter hoje roubou dois. Dois ou três, eu não me lembro. A contagem, Juiz. A contagem, Juiz. Tá com ombro no chão. Isso é um absurdo. Isso tá roubando. Esse juiz até parece o Manai. Pior, né? Igualzinho. Leandro Fábio é o nome dele, pô. Só o cremoso. Oh. Cremoso. Gostoso. Batei. Nossa, lavou. Drop kick no queixo. Que? Tá, com certeza. Também a bola essas porras, né? Eu acho que sentiu o Chico em pôr. No. Daqui a pouco vira a bola isso aqui? Não é verdade? Daqui a pouco vira, mano. Não é verdade. É igual aquela perna de calça que o Cupido tá usando. Daqui a pouco vira a moda essa porra. Se já não, já disse eu vi um cara com uma camisa toda rasgada. É. Vamos nos concentrar na luna. Desculpe, desculpe. Dodo rola. É que a gente foge às vezes do assunto aqui, mas a luta segue. A luta é boa, a luta é eletrizante. Electric. O Stephen Ball. O Stephen Ball. E parece que o... Tão batendo no Stephen Ball. Uh. 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 É esse jogo de três. É a forma de respiração. Uh. 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 Super chute. Eu fiquei sabendo que Roderick Hardley foi convidado pra participar do Belo Clube. Mas ele rejeitou a proposta. Uh. Uh. Um. Dois. Viscava no seu cara no meu. Grrrrr. Um. Você queria fazer com a bomba. Ele tentou uma reversão. Power Bomb só no Manaia. Manaia coluna de ferro. Nunca vi ninguém coluna mais forte que Manaia. Os dois vão se levantando. É pior né. Ele fica com o puto né. Ele vai pro canto. E o Embeck ficava com o puto de levar uma power bomba do Chico. Dava pra ver na cara dele, mano. Pra ver. Até hoje ainda tem raro. Por favor que não é... Cala a boca José. Ah não... É Jorge, é Jorge. Atirado! Bob! Oh! Os dois tiveram a mesma ideia, hein? O Bob caiu mal. Eu acho que o Bob caiu mal. O cara tá fazendo super bom, ele vai estragar a frente. Dois, calma a boca! Cara pra cá! Contagem dupla aberta pelos discos de creme. Contagem, seu! Um! Dois! Conta igual manaia, rapá! O cara tá interessa. Esse é o Expresso namorado da Bruna. Pois é, Bruna Vlog. Bruna Vlog, sempre aqui com a gente. A rosca dela. E traço de quatro. Aí a sequência do Harry. Nossa, que sequência legal, hein? Pegou, engatou agora o doze. Foi pra cima, caiu o Steve e o Bob. Eu faria a contagem. O Steve e o Bob, no começo, ele falou pro Roderick Harding usar ele. Vai daí! Usar a bunda dele, hein, cara? Eita! Nossa! Que foi isso? Pô, é o seu Orlando aqui. É o seu Orlando. Ele tá ajudando, hein? O que que ele vai fazer? Ladrão! É o... Splash! Um! Dois! Alá, Edmendes, esse pulo. Esse pulo da... É o pulo da Gazela Feliz. É da viad... Da borboleta viadona. Da borboleta viadona da cadeira. Quem pulou aqui hoje? Ele pulou... Não, quem pulou da cadeira... Ele pulou uma naia. Quatro, três pulinhos, tal... Vai... Certo, é o Bob, um Benet! Deixa que é. É melhor. Voltamos pra luta. Aí vai pra chave o Roderick Harding. Vai desistir? Não. O cabelo dele lembra muito o cabelo... Daqueles cavalheiros ingleses. Cadê o WhatsApp? Tão pouca de WhatsApp, hein? Ele foi ao banheiro. Ao banheiro. Acho que o WhatsApp não tá aqui. Eu fui ao banheiro. Eu fui ao banheiro. Eu fui ao banheiro. Ao fundo à esquerda. Aí, olha... Montou no Steve Bop! Tem uma coisa no desenho, mano. Tipo que o cara tá procurando... Que as coisas debaixo da mesa... E na mesa, não! Não! Não é verdade. Que piada sem graça. Semana que vem... Dá a boca, Orlando! Um! Dois! Orlando! Orlando! Fiter! Fiter! Do detonador... O conto de nome dele aqui na R-Bedalho... Como apresentador... É bom me ajudar! É bom me ajudar, pô! Ah! Monalha! Vai real! Olha esse gol! Esse aqui é o e-mail. Ali o nome dele e do pai dele e da mãe dele. Um beijo da... Murilo, Juni... Um beijo da... É pra seguir! É pra seguir! Isso faz parte! Faz parte do show! Imagine o meu com a mamãe com o Renan! Um beijo da mãe! Um beijo da mãe! Um beijo da mãe! Olha aí! Essa volta! Aquele chute de leve na costela! Nas axilas! Dá pra ser Má-Má-Má! ros aí também e do pai dele também... Ó! 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 Que isso! Que isso? É! É o slam aplicado agora pelo Steve Rob! Que? E os dois estão no chão Eu vou dar aquela pra falar com vocês aqui. Que essa luta aqui tá muito boa! Tu viu essa corridinha do juiz aí? Manaya, eu sou mulher do Manaya, ele me lavou, ele me bateu. Manaya gostou. Que isso? É o giro que termina em leg drop. Um, dois. Eu quero fazer um destaque agora aqui pra esse risco que tem na cabeça do Steven Bob. É a teça dada, é a teça dada, corte de cabelo legal. Vou fazer também, vou fazer. A namorada dele é traficante, vão cortar a cabeça dele toda aí. Tem que querer fazer uma teça dada lá no percoço também. Vou fazer, eu vou fazer esse corte também, vou aderir. Ah, levou a cadeira alto. Atenção, vai para o DDT da cadeira não. Bello DDT. Super DDT de Steven Bob. Aquele abraço aos fãs de Steven Bob. É dois. E sai. Sai o Robert agora, exatamente. Os três seguidores. Um abraço aos fãs. Eu quero também felicitar essa mosca que está aqui em cima do celular acompanhando com a gente. Parabéns, mosca, muito obrigado. Mosca. Ela está em cima do celular. Ela saiu agora. Saca, era um azar. É o finalizador dele, não. Rádio conseguiu se sair. Roubou. Estevei o olho para a grade. Epa. Furou. Passou no... Voltou no potline. Passou em branco. Oh! Pera aqui! Sentiu, Han. Sentiu, Steven Bob. Sentiu. Pegou na cara e sentiu. Pegou literalmente. Ah, eu não vou deixar. Vou usar o golpe do Rafa Wolf. É o quê? É um... Aqui é uma série de plágeos hoje. Olha aí o Rafa Wolf. Nossa! É o quê? E o Rafa Wolf aqui do Melo fica inconformado. O que é que ele vai fazer, hein? É a gangorra! Nossa! Da cara na parede. Já aproveitou e já emendou dali. Olha! Super chute na cara! Pegou no queixo esse. Eu acho que vai ser agora o Senton Bomb, será? Mas dessa posição... Será? Não! Ele veio de cima na machadada! Ai, filho! Ele veio na machadada agora. Agora aqui a sequência de tapa. Tomou no rosto! Tomou no rosto! Enquanto isso aqui, segue aqui atrás nos bastidores uma coisa não muito agradável. Sessão de foto, são as lindas. O que vai fazer o Steve Bob? O Tornado DWEEB! E E E O Tornado DWTEE Divideygusal Oh, my God! Dois! 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 E o juiz aproveita pra escutar! Bate no juiz! Bate no juiz! Não! O juiz não foi chegada. Bate no manááááá. O Прnet já foi embora aí, ele foi se encontrar com a Bruna. ai f그� Double yapıyor. Aí o Rádio se levantando, achando o Jumbo эксп. Steven Bob fica no chão sentindo todo mundo. Vou dar uma olhada lá no equilíbrio, hein? É, eu vou até me sentar aqui na batente, porque tá ficando quem segue. Ele vai jogando o Steven Bob contra a parede. Nossa, parado com o Bigfoot. Mesmo assim ele não desiste. Tomou distância, o que é que ele vai fazer? Vamo acompanhar. Lá vai o Rodrik. Nossa, essa cotovelada, hein? Foca na barba do Rodrik. Daqui a pouco vai tá igual uma vez. Tá indo, tá indo, tá indo. Meu Deus! Meu Deus! Que porra é essa? Todo mundo roubando o golpe hoje. Não tem ouro no chão. Não tem ouro no chão. Bate no juiz! Bate no juiz! Bate no juiz! A reclamação com o juiz, mas eu não vi o ombro no chão também. Eu não vi o ombro no chão. Tomou na cabeça, hein? Na lata, na cabeça. Olha aí! Nossa! Que belo Rodrikarana! Isso foi um helicóptero, mas foi um helicóptero com um avião. Boa! Que isso! Que luta, hein? Que luta entre Rodrikar e Chibbop! Que pesareza! Isso aí não foi legal não, hein? Isso aí não foi legal. Quero informar que isso não compete a nós. Que era o avião dos Boboas Assassinas, é? Não, eu não sou do tempo do Marmoni, então não posso. Mas assim mesmo não é difícil, Boboas. Corta essa parte, por favor. Que isso! Daqui eu vejo o cofinho do Rodrikarana aparecendo. Será que teremos o risco negro hoje? Rampage! Rampage! Boa, 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 boa! Um, dois! E o Stevie Bob, qualquer tradicional, levanta a bunda do adversário pra cima. É desculpador. É complicado. É só ele que faz isso. Eu também quero mandar isso. A torcida pede senta um bomb. Será que teremos? Senta o Bob! Senta o Bob! Senta o Bob! Senta o Bob! Ai! Powerbomb! Powerbomb! Eu acredito! Powerbomb! Bob! Se era o Samurai, a RVT ia fazer... Um! Dois! Dois! Os dois vão fazendo um belo combate! Dois! Bate no juiz! Bate no juiz! Dois! Nossa, ele botou no... Tô no sombra! Nossa! Três! Dois! Dois! Esse cara é um animal! Ai pai, para! Ele aguentou uma joelhada na cara! Olha lá o furo que fez! Esse aqui vai fazer um apelo pra ver o pai que tá doente. Esse é um nega só, né? Ai, pai, pai. Que retardo. Aí, o Steven Bobbiss se levantando. E o Rale vai pra cima. Não dá descanso, não dá folga pra ele. É uma bela luta pros dois. Joelhada na barriga. O super chute. E desabou mais uma vez o Bobbiss. Eu só quero saber de uma coisa. Cadê a caixa do garoto, meu amigo? É bem simples. Quebraram o bizorinho. Nossa! Nossa, que sequência do... Senta no Bobbiss! Senta no Bobbiss! E agora? Senta no Bobbiss! Oh! Senta no Bobbiss! Lá vem o centro ao bombe do Roderick Hardy! Atenção! Nossa! Um! Pra acabar! Dois! 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 Rafael Wolfe! Dois! Dois! Rafael Wolfe! É o terceiro membro da equipe! Ele, Hobbiss, Harry... Fazendo Chimmy Nós ficamos por aqui